Se liga aí no que vai rolar no Radar dessa semana, som ao vivo com as bandas The Good Samaritan. Não precisava muito para ser feliz. E Quarto Astral de Pernambuco. Reportagem com o baterista Aquiles Prister, além de notícias do mundo da música e agenda cultural. Radar, de segunda a sexta, seis e meia da tarde. Tchau.